E quando é que você voltou da França? Não sei, Betinha, foi há alguns dias. Você sempre vai pedir desculpa como se fosse amenizar o que eu estava sentindo naquela hora, né? Era o Rafa no celular? Não. Não? Não. Por quê? Porque ele morreu. Mas então dança como se ninguém estivesse jogando você. Que loucura, garoto! Todos nos outros podemos ser louquitas, meu amor! Um brinde é isso.